Só relembrando um pouco, né, pessoal, a gente está, então, trabalhando com as propriedades dos estimadores, né, só para relembrar o que é um estimador, estimador nada mais é do que uma função da amostra, né, uma função da amostra que não depende de, claro, é uma função da amostra que não vai depender de nenhum parâmetro, evidentemente, e os valores, né, que a gente retorna a partir de um estimador, que serão as estimativas desses parâmetros, evidentemente que esses valores têm que pertencer ao espaço paramétrico do parâmetro, né, se o parâmetro é positivo, esses valores têm que serem positivos, se os valores são negativos, o espaço paramétrico tem que ser negativo, e assim sucessivamente, né, caso contrário, não dá para garantir que é um estimador. Tendo isso em vista, né, a gente tem basicamente essas três propriedades dos estimadores, né, existe uma quarta propriedade aqui, mas eu vou tratar dela separada, tá, então a primeira propriedade que nós vimos, né, que é a não tendenciosidade, se o estimador é viesado ou não, né, então, ou seja, como que a gente consegue trabalhar com isso, quando o valor esperado desse estimador é exatamente o nosso teto, né, a segunda propriedade, que é a de variância mínima, né, é o estimador, então, é o estimador, ele tem uma variabilidade menor, né, menor possível, né, porque a gente acaba caindo nessa situação, né, trabalhar com estimadores é pensar na acurácia e na precisão, né, então, a precisão é o inverso de variabilidade, né, de variância, né, então, ou seja, a gente quer um estimador com uma precisão alta, ou seja, uma variabilidade pequena, e a gente quer com uma acurácia grande, ou seja, que ele seja mais exato, né, ele seja mais acurado, seria uma ideia dele ser mais exato. Então, é claro que nesse disco, né, no dardo, vamos pensar assim, né, esse daqui, ó, que tá no canto superior aqui à direita, ele seria o melhor de todos, né, porque ele é mais exato, ó, ele tá basicamente, né, todos aqui dentro do menor círculo, e ele tem uma alta precisão com uma alta acurácia, né, ou seja, tem uma variabilidade pequena. Mas pode acontecer do que? De a gente ter estimadores dessa natureza, ou seja, ele é relativamente exato, né, então, porque ele tá pegando em bastante pontos aqui, né, vamos pensar no centro, tá bem, ele tá bem, ele tá acertando o centro, né, porém, ele tem uma acurácia relativamente alta, mas uma precisão muito, muito baixa, né, porque ele tá um pouquinho espalhado aqui, né, como a gente pode observar, tá, então, esse tipo aqui de estimadores também, eles são interessantes, né, por mais que você tenha uma variabilidade um pouco alta, mas ele tá acertando relativamente bem, tá, agora, esses dois tipos de estimadores aqui embaixo é que a gente tem que evitar, né, Esse daqui é um estimador que tem uma alta precisão, ela tem uma precisão alta, né, ou seja, a gente observa que ele tá, tem uma variabilidade bem pequena, né, entre eles, entre os resultados, mas, porém, ele tem um viés, né, ele tem uma acurácia baixa, ou seja, a nossa acurácia é em relação ao centro, tá, em relação a esse ponto aqui, né, então, a gente tá medindo esse erro aqui, né, então, em relação aqui, a gente observa um viés, né, então, a acurácia mede um pouco esse viés, tá, ele tem uma viés com relação ao centro, né, que, né, teoricamente, é ruim, né, às vezes é ruim ter um estimador viciado, né, que tem um viés, mas é pior ainda você ter um estimador viciado e você ter um estimador não preciso, né, com variância alta, que é isso daqui, ó, a gente não sabe nem o que ele tá tentando estimar aqui, né, porque tem valores, no centro é basicamente que não pega nenhum valor, né, então, ele não é nem preciso, ele não é, ele tem um viés alto, né, então, é impreciso, quer dizer, ele tem um viés alto, ou seja, é o pior possível. Então, essas, essas, essas propriedades, né, tem a ver com essa situação, né, E como nós vimos na aula passada, então, a nossa ideia é o quê? No primeiro momento foi o quê? Trabalhar com estimadores chamados não viesados, né, aqueles que não tem, que não tem o viés. Porém, porém, a gente observou, né, que nem sempre é simples trabalhar com essa classe de estimadores, né, A gente teria que, então, dentro da classe dos estimadores não viesados, tentar encontrar qual é o melhor estimador, né, dentre essas classes, ou seja, aquele que tem uma variância mínima, né, Então, vem aí a nossa propriedade 2, que é onde a gente parou, né, ou seja, é que o estimador, ele seja não viesado e ele tenha, ele seja uniformemente, tem uma variância uniformemente mínima, ou seja, ele seja um VUI, né, No português fica dessa maneira, né, estimador não viesado de variância uniformemente mínima, mas a gente usa muito esse termo, né, o UNVUI, que é assim em inglês, que é Uniformly Minimal Variance Unvised Estimator, tá? Então, a gente usa muito esse tipo de sigla, né, que é o mais fácil para falar, né, Ou seja, a gente tem um teta-chapéu estrela que, dentre qualquer outro estimador não viciado, ele vai ter a menor variância aí, né, mas a gente viu que nem sempre é uma tarefa simples, né, de encontrar, e o exemplo 3 mostrou isso para a gente. Então, se a gente pegar uma Poisson, né, uma população que, uma amostra aleatória de uma população que tem distribuição Poisson com parâmetro lambda, né, então a gente vai tentar, então, achar estimadores, né, a gente vai propor aqui dois estimadores, que é o x barra e o s quadrado, para estimar o lambda, né, porque como na Poisson o parâmetro lambda representa a média e a variância, então esses dois estimadores são, né, podem ser considerados aí bons estimadores para estimar lambda, tá? E como a gente pode observar, tá, que a gente já fez, né, esse caso, ambos os estimadores são não viesados, né, porque o valor esperado deles é exatamente o parâmetro que nós queremos estimar. Então a questão era, né, agora, qual deles é melhor, né, ou seja, para isso tem que comparar as variâncias, né, e a gente observou que a variância do x barra é menor do que a variância do s quadrado, né, indicando que entre esses dois o x barra seria o melhor estimador aí, né, e depois aí a questão, né, se a gente tivesse, então, uma outra classe, né, agora de estimadores não viesados, que é nada mais, nada menos, e a combinação linear entre esses dois, né, entre o x barra e o s, a gente pode observar que o valor esperado dessa classe é o próprio lambda, né, e, nesse sentido, para cada A, né, que A é um número real, a gente vai ter infinitos estimadores não viesados, e aí como que a gente faz? A gente vai ficar toda hora, né, a gente vai ficar toda hora comparando um a um, né, para tentar verificar se é o melhor estimador, e mesmo se fosse o melhor, o que nos garante que é um VUI, né, que é aquele estimador que realmente vai ter a menor variância, né. Então, dito isso, a ideia é o seguinte, né, como que a gente pode, então, tentar determinar, né, uma variância mínima para um estimador não viesado, né, ou, a partir de um estimador não viesado, a gente garantir que ele tem uma certa, uma variância mínima, né. Então, a ideia, nada mais, nada menos, foi criar um limite para isso, né, ou seja, a minha variância nunca vai ser zero, evidentemente, né, por quê? Porque o meu estimador, ele é uma estatística, né, lembra, a estatística também é uma função da amostra, assim como o estimador, a diferença entre os dois é que a estatística não tem a pressuposição, ela não tem a condição de retornar valores dentro do espaço paramétrico, né, então, porque, então, né, então, ou seja, a estatística, ela é também, é uma função do, 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 da amostra, né. Então, ou seja, todo estimador é uma estatística, né, mas nem todo, toda estatística é um estimador, tá, a gente pode ir para essa pressuposição. Então, a partir do momento que a gente tem um estimador, a gente tem uma estatística, e, ora, se ela é uma estatística, uma função da amostra aleatória, então, a gente observa que ela pode seguir uma distribuição de probabilidade, né, é só a gente olhar para o x barra, o x barra é um estimador, e a gente conhece, às vezes, a gente, se a gente está trabalhando numa população que segue distribuição normal, a gente sabe que a distribuição do x barra também é normal, né, então, ou seja, ela vai ter uma variância atribuída, né, porque é uma variável aleatória, segue um modelo probabilístico, então, não dá para pensar numa variância zero para um estimador, mas dá para pensar numa variância mínima, ou seja, ele tendo um limite, então, houve aí duas figuras importantes, né, na história da estatística, né, um cara chamado Kramer, um outro chamado Raul, né, Raul ainda é vivo, né, é um indiano que tem, acho que 95, 96 anos, né, que ainda veio para o Brasil no início dos anos 2000, né, e tem muitos teoremas com o seu nome, né, existe um teorema chamado Teorema de Raul Blackwell, né, que a gente vai acabar estudando ele, né, e eles tiveram uma ideia para criar um limitante, criar um limitante para a variância, né, e isso ficou conhecido como limite inferior de Kramer-Hau, né, e é isso que a gente vai estar atribuindo agora, né, então, por que que se estuda, se trabalha com limite inferior de Kramer-Hau? Tudo isso para a gente tentar chegar numa variância mínima, né, e a partir do momento que a gente conseguir observar essa variância mínima, a gente garantir que o estimador que a gente está trabalhando é o quê? É um Rui, tá, é o melhor estimador não viciado de variância mínima, né, Então, a ideia é o seguinte, né, então, imagina que a gente vai, vamos supor, então, para estimar, então, um parâmetro desconhecido, a gente vai, então, tentar especificar esse limite inferior, vamos supor que é um limite K, K de θ, vai ser uma função de θ, pode ser o próprio θ também, mas vamos supor um caso mais geral, um K de θ, né, então, um limite na variância de qualquer estimador não viesado. Então, é claro que se um estimador não viesado θ' satisfazer essa condição, ou seja, a variância desse estimador foi exatamente igual a esse limite, né, o nome de limite inferior já está dizendo, ele não, é o mínimo, é o valor mínimo possível que ele vai ser atribuído, né, que ele vai atingir, então, ou seja, se a variância atingir esse limite inferior, significa que ele está atingindo uma variância mínima, né, e isso foi chamado de estimador eficiente, então, um estimador será eficiente se realmente a variância atingir esse limite aí, mínimo, né, e a eficiência do estimador implica, consequentemente, que a variância é mínima, ou seja, ele é um VUI, então, é claro que todo estimador eficiente, né, é um VUI, isso são sinônimos aí, tá, ok? Então, a ideia é essa, né, para a gente obter, então, um estimador de variância mínima, significa que a variância desse estimador atingiu um limite Q de teta, né, um limite inferior aí Q de teta, né, então, é essa que é a ideia, né, agora, como que a gente vai conseguir estar construindo esse limite, né, quem que é esse limite inferior e tal, né? Então, a ideia é um pouco essa, né, portanto, se o teta chapéu linha satisfazer a condição, a gente garante que o teta chapéu linha é um VUI, né, então, é bom deixar claro, pessoal, que nem todos os estimadores que a gente vai trabalhar em cima de um parâmetro, nem todos eles possuem variância mínima, a gente consegue obter um estimador de variância mínima, ou seja, nem todos a gente consegue garantir que é um VUI, né, então, não é sempre que um estimador vai ter essa variância mínima, tá, mas o que a gente sabe? A gente sabe que se a variância desse estimador é próximo dele, né, significa que ele está próximo de um limite inferior, então, talvez, esse estimador seja razoável do ponto de vista de que tem uma variância não tão grande, né, ela não é mínima, menor possível, porque a gente não consegue saber qual vai ser um estimador, né, com essa variância mínima, não existe isso, mas a gente garante que, como ele está próximo a esse limite inferior, então, talvez, ele seja um estimador razoável, né. Então, basicamente, essa é a ideia aí, né. Então, a gente define algumas coisas, tá, só para a gente deixar claras as cartas da mesa aí. Então, a primeira definição que a gente tem é o seguinte, a gente, então, chama de eficiência de um estimador, né, não viesado, porque lembra que a gente está trabalhando na classe de estimadores não viesados, né, ou seja, é um estimador que é imparcial, ele é não viciado, né, ou seja, o seu valor esperado é justamente o parâmetro. Em outras palavras, o erro quadrático médio desse estimador é exatamente a variância dele, né, que são definições anteriores que a gente viu. Então, a gente garante que um estimador eficiente, se o quociente, ó, o limite inferior, que vai ser chamado agora limite inferior de Cramer Hall, tá, então é LICR, né, se o limite inferior de Cramer Hall, que é, né, um valor que depende de teta, né, esse quociente dividido pela variância do estimador, se isso aqui for o quê, né, for igual a 1. Se isso aqui for igual a 1, a gente garante que ele é eficiente, né, mas a ideia da eficiência vem dessa proporção, né, então, ou seja, quanto essa proporção mais próximo de 1 tem essa proporção, mais eficiente esse estimador é, né, então, por exemplo, às vezes a gente não vai obter, né, como eu falei pra vocês, um estimador que é um RUI, porque simplesmente não existe um RUI pra aquele parâmetro trabalhando em cima de uma amostra aleatória que segue uma certa distribuição de probabilidade, tá, mas a gente consegue computar o quão eficiente é esse estimador, né, e é claro, que quanto mais próximo de 1, né, a gente obter esse quociente, melhor é, então, às vezes a gente pode encontrar um estimador que essa razão seja, sei lá, seja, é, seja, sei lá, 0,8, 0,9, é um estimador, é um RUI? Não, mas parece ser um estimador bom, porque tem aí 90% de eficiência, né, então, é uma outra forma de equiparar, né, então, uma ideia é o seguinte, que, claro, que se essa razão for 1, então, tá coincidindo aqui, né, a variância do estimador é exatamente igual o limite inferior de Cramer Hall, logo, ele é eficiente, logo, ele é um RUI, né, mas, caso ele não seja, fica claro por essa definição que a variância do estimador é sempre maior, né, será sempre maior do que esse limite inferior, né, então, caso não seja um RUI, ou seja, a variância nunca consiga atingir o limite inferior de Cramer Hall, a gente pode observar que essa variância, ela vai ser sempre maior, né, então, assim, ou a variância vai ser maior, ou ela vai ser igual, né, vai ser igual quando coincidir, e vai ser maior, porque o limite inferior aqui é o menor, é o limitante da variabilidade, aí, vamos dizer, de um estimador, tá, e, então, a gente chama que, então, existem alguns sinônimos, tá, para o limite inferior, né, ele é chamado também de limite inferior da variância dos estimadores não viesados de teta, né, o nome é muito longo, né, mas é rotineiramente chamado de limite inferior de Cramer Hall, tá, então, a gente conhece ele dessa maneira. Então, assim, pessoal, é, toda, como que a gente pode estar calculando ele, né, não é uma coisa tão simples, tá, de estar calculando, né, então, a gente, ouve, né, dentro da, 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 da inferência mais avançada, um estudo mais analítico, e compreendeu-se que para o cálculo do estimador, do limitante inferior, né, do limite inferior de Cramer Hall, seria necessário algumas suposições, né, então, foram, é, foram estabelecidas certas condições, que é chamadas de condições de regularidade, tá, para que essas condições vai garantir para nós que o, 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 o limite inferior de Cramer Hall possa ser calculado, e, consequentemente, a gente pode avaliar se o estimador é ruim ou não, tá. Então, todos os casos aqui que a gente for trabalhar, a gente vai estar trabalhando em cima dessas condições de regularidade, tá, o que que é essas condições? São condições, é, que precisam ser satisfeitas, estão associadas, por exemplo, com a identificabilidade do modelo, né, o que que é a identificabilidade? Ora, quando a gente for, por exemplo, imagina que eu quero estimar um parâmetro lâmbida qualquer, né, então, é, quando você vai tentar estimar ele, muitas vezes a gente consegue ter explicitamente esse estimador em mãos, né, porque ainda a gente vai aprender como desenvolver, como encontrar um estimador, né, porque aqui eu tô só apresentando ele pra vocês, mas como que eu posso obter um estimador com parâmetro lâmbida qualquer, numa certa situação, né, a gente vai observar que nem sempre será explícito a forma como a gente vai obter esse estimador, então, a gente precisa estar estimando isso por um processo computacional, por exemplo, né, então, imagina o seguinte, né, imagina num processo computacional, pode pensar, vamos imaginar, por exemplo, utilizando um método de Newton-Raphson, né, que é bem conhecido, entre a maioria aí do pessoal das exatas, né, imagina o método de Newton-Raphson, que vai tentar, então, fazer uma aproximação, né, eu não consigo ter explicitamente, então, o meu estimador, mas eu posso fazer uma aproximação pra obter um valor pra essa estimativa, né, então, nesse procedimento, chega um momento que você tem que ir lá, dar, fazer uma estimativa inicial, né, dar um chute inicial, pra que o algoritmo, né, vá calculando, então, a estimativa, toma essa nova estimativa, joga lá, né, ele vira um valor inicial novamente, e assim vai até você estar estabelecendo um critério aí, né, que de parada. Então, o que que seria a ideia da identificabilidade? O seguinte, não importa, né, a ideia é o seguinte, se você der, por exemplo, dois tipos de, dois tipos de estimativas diferentes, iniciais, né, dois chutes iniciais diferentes, tecnicamente, ele teria que ir com a mesma, dar a mesma estimativa final, né, no final do processo. Então, a identificabilidade está associada a isso, você deu chutes iniciais diferentes, ele produziu estimativas diferentes, então, quer dizer que tem algum problema nesse modelo, né, então, a identificabilidade está associada a isso, tá, então, ou seja, as condições de regularidade estão que associadas a essa identificabilidade, então, quer dizer, o modelo, ele tem, o modelo ou o estimador, ele tem que, ele tem que retornar presente uma única estimativa, né, ou próxima dela, independente do chute inicial que você der, né, e também, condições como existência, unicidade, consistência, isso aqui ainda a gente vai avaliar, tá, quando o estimador é consistente, normalidade assintótica, né, então, a gente tem também uma propriedade dessa, né, o que seria a normalidade assintótica aqui, quando a gente tender um N, né, para o infinito, a gente vai observar que esse estimador vai seguir distribuição normal, né, então, unicidade, ele ser único, né, a existência, quer dizer, que existe, então, um estimador para um certo parâmetro, ou seja, então, essas condições de regularidade estão conectadas a essas pressuposições, tá, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque isso seria, estar entrando dentro da inferência mais avançada, né, não é o propósito aqui da disciplina. Então, a gente vai supor que todas essas condições são satisfeitas para esses estimadores que a gente está trabalhando, né, para que esse cálculo aqui do limite inferior possa ser realizado. Então, eu vou listar aqui algumas condições, tá, pessoal, e vou também usar a notação que o Mood usa, né, então, se vocês tiveram alguma dificuldade, pode olhar ali no Mood, tá, e acho que também aquele livro que eu enviei para vocês, o Bolfarini, né, o Inferência Estatística do Bolfarini também deve usar essa notação, tá. Então, a primeira questão é o seguinte, a primeira condição é o seguinte, então, a gente vai supor, ó, por exemplo, aqui, tá, pessoal, eu vou considerar sempre uma função densidade, mas observa que vale para função de probabilidade também, né, ou seja, não importa se a variável é contínua, né, se ela é discreta, tá, se a variável aleatória é contínua, discreta, tá, tanto faz, mas eu vou considerar o único caso para a gente não ter que ficar repetindo isso, né. Então, ou seja, imagina que eu tenho uma função densidade f de x que depende de um parâmetro teta, tá, então, ou seja, eu apliquei o log dessa função densidade, e aqui, pessoal, usando a notação do Mood, tá, ou do Bofarini, esse log não é na base 10, esse log é na base E, tá, isso aqui é o LN, né, em geral, os estatísticos mantêm muito isso, né, para, em vez de usar o LN, usa-se o log, tá, o próprio R é assim, se você calcular o log de 10 no R, né, no software, ele não vai te retornar na base 10, o log de 10, por exemplo, ele não vai retornar 1, né, supondo que o log aqui sem uma notação de base seria na base 10, ele vai te retornar o cálculo log de 10 na base E, né, então, quando vocês lerem log, entendam LN, tá, aqui. Então, só estou tentando manter a notação, né, então, o que a gente faz? Você tem a função densidade, eu aplico o logaritmo nessa função densidade, né, e depois eu vou derivar, tá, eu vou derivar, então, essa função, o log de f de x, mas vou derivar em relação ao parâmetro, em relação a teta, né. Aqui eu coloquei uma derivada parcial, pessoal, só no caso de a gente ter mais do que um parâmetro, né, porque, por exemplo, pega o caso na normal, você tem mi e sigma ao quadrado, então você vai estar fazendo derivadas parciais, só para pensar num caso mais geral. Então, a gente observa que a derivada em relação ao parâmetro, em relação a teta, do log da função densidade, existe para todo x e para todo teta. Então, essa é uma condição que a gente sempre vai estar utilizando, usando. A outra condição, pessoal, é o seguinte, imagina que eu tenho aqui, ó, eu estou trabalhando com uma amostra aleatória, tá, então eu tenho aqui o produtório da minha densidade agora, né, então aqui seria para um caso, uma única observação, né, um único valor observado, aqui seria, por exemplo, para n valores, né, ou seja, com uma amostra aleatória. Então, eu tenho aqui o produto da função densidade, tá, então, o que a gente está calculando aqui? Eu estou tentando derivar, então, a integral, né, a enésima integral, então eu tenho a primeira integral, a segunda até a enésima, né, do produtório dessa função densidade, de x1 até de xn. Então, o que que essa condição de regularidade me garante? que eu posso trocar a derivada pela integral, então, a derivada da integral dessa quantidade é igual à integral da derivada dessa quantidade, tá, então, isso aqui é válido também, né, e qual que é a terceira e última condição de regularidade que a gente vai precisar, né, a terceira e última é essa daqui, pessoal, que o valor esperado, ó, a esperança, então, da derivada em relação à teta, do log da função densidade, tudo isso elevado ao quadrado, ela é sempre um valor positivo, né, infinito, tá, isso aqui é sempre convergente, sempre vai dar um valor finito, né, por isso que é menor do que teta, infinito, e sempre vai ser um valor positivo, tá, essa quantidade aqui para todo teta que pertence ao espaço paramétrico dele, né, tá, então, essas são as três condições que nós necessitamos para estar, para estar trabalhando, né, para estar trabalhando com o cálculo do limite inferior aqui, tá, para estar definindo isso, né, esse limite inferior, tá bom, pessoal, tudo bem? Bom, então, agora a gente vai também definir algumas outras coisas, né, por exemplo, essa quantidade, para não ficar toda hora falando a derivada em relação à teta do log da f de x, né, ela é chamada de função score, então, a primeira derivada do log da função densidade é chamada de função score, tá, o que mais? A gente tem esse resultado aqui, que é muito interessante também, tá, depois vai ter isso em forma de exercício, né, é, ok, então, se a gente estudar, então, o valor esperado da função score, a gente observa que ele é sempre, é zero, né, sob as condições de regularidade, tá, fora dela, claro que isso aqui não é verdade, mas sob as condições de regularidade, esse valor esperado é igual a zero, depois vai ter um exercício para tentar estar provando isso, tá bom? E a terceira quantidade, a terceira definição, pessoal, é essa quantidade aqui, ó, que é justamente uma quantidade positiva, né, uma quantidade aqui positiva para o parâmetro teta, né, então, ou seja, é o valor esperado dessa quantidade aqui, ó, da função score ao quadrado vai me retornar algo que depende do parâmetro, tá, isso aqui vai depender do parâmetro, né, e esse valor aqui, ó, e esse valor, justamente, esse valor é o que retorna, é o que me dá a informação, toda a informação sob teta, tá, é o que me dá toda a informação sob teta, tá certo? Tá bom? Então, isso aí me dá toda a informação sob teta, então, isso foi chamado de informação de ficha de teta, né, na verdade, a informação de ficha é algo que, que nos garante aí, que me dá a informação sob, de um parâmetro, tá, porque a gente pode pensar o seguinte, ó, imagina que eu quisesse calcular qual que é a variabilidade desse t da função score, tá, qual que é a variância da função score, tá, a função score é o que? É o log da densidade, né, e você, a derivada do log, em relação a teta, do log da densidade, ou seja, isso daqui vai ficar algo em função de teta, no geral, tá, porque tudo que for x, a maioria dos casos vai, é, vai, é, cancelar, né, ou, se você calcular a esperança, né, talvez, ou a esperança ao quadrado, aí, de algo de x, né, vai estar associado à esperança da variável aleatória x, aí, né, então você vai saber qual que é esse valor, né, então se eu fosse calcular a variância, ora, mas qual que é a variância de qualquer coisa? A variância de qualquer coisa é a esperança dessa coisa ao quadrado, menos o quadrado da esperança dessa coisa, tá, só que, você sabe que a esperança dessa coisa, tô chamando a função score de coisa, é zero, então a variância dessa quantidade é exatamente esse valor esperado, né, é exatamente esse valor esperado, ou seja, então o valor esperado da função score ao quadrado me retorna toda a variabilidade de quem? Toda a variabilidade dessa função aqui, ou seja, me retorna toda a informação associada ao parâmetro, porque essa derivada do log da f, nada mais, nada menos, vai depender de teta, então é por isso que a gente supõe que esse valor esperado é uma quantidade que nos está informando sobre o parâmetro, isso foi denominado IF, que é a informação de Fisher, em homenagem a Sir Ronald Fisher, um dos grandes estatísticos aí do século XX, talvez o maior deles, e mais, a informação de Fisher, como o nome está dizendo, pessoal, vai nos dar, então, como esse resultado depende do parâmetro, então vai nos dar a informação sobre o parâmetro, né, e se nós tivermos já uma certa informação sobre o parâmetro, é possível a gente conseguir avaliar qual que é esse limitante dessa variabilidade, qual é o limitante dessa variabilidade aí, por meio do limite inferior de Cramer Hall, tá? Assim, o que que a gente vai, a gente pode pensar, né, sobre isso? Ora, a gente pode pensar, é, vamos ver aqui, aqui já tem o teorema, né, então assim, o que que a gente pode pensar, assim, sobre isso? Como que a gente pode conectar, então, essa quantidade que é a informação de Fisher, né, que me dá a quantidade aí sobre, de um determinado parâmetro, ou seja, me dá a informação sobre um determinado parâmetro, com relação a quem? Com relação ao limite inferior, né? Então, assim, o que que vai acontecer com a informação, quanto mais aumenta, vamos imaginar, quanto mais aumenta a informação do meu parâmetro, quanto mais eu conheço ele, né, o que que acontece com o limite da variância dele, acontece com a variância, ou com o limite da variância, ou com o limitante da variância desse parâmetro? O que a gente pode imaginar? Quanto mais está aumentando a minha informação, o que que está aumentando com esse limite? Ou com, pensa na variância, né? Vamos supor, para ficar mais fácil, que a variância do estimador é exatamente igual, então, o limite inferior. Então, o que que vai acontecer com a variância do estimador, quanto mais eu souber de informação do parâmetro? É uma ideia de que essa variância vai estar diminuindo, né? Ou seja, quanto mais eu sei a respeito de θ, do parâmetro de interesse, que é o meu parâmetro desconhecido, menor seria a variação do meu estimador, né? Porque se eu souber tudo sobre θ, eu não preciso nem calcular, a variância é zero do estimador, né? Porque eu vou ter exatamente o resultado de θ, né? Ou seja, então, quanto maior a informação de Fischer, quanto maior é ela, quanto maior a gente sabe sobre algo, sobre esse parâmetro, menor é a variância, né? Se é menor a variância, e a gente, vamos supor, nesse caso, em que o estimador é eficiente, quanto menor é a variância, consequentemente, menor é o limite inferior de Cramer Hall. Ou seja, então, o limite inferior de Cramer Hall, ele está, ele é inversamente, aí, proporcional a informação de Fischer, tá? E é justamente isso que o próximo resultado nos diz, tá? Então, o próximo resultado, que é o resultado que é chamado de desigualdade de Cramer Hall ou desigualdade da informação, tá? E ele é dado por um teorema, porque tem toda uma demonstração, tá, pessoal? Então, como que a gente garante isso, só? A gente vai garantir com base em duas coisas, com base que, quanto mais informação sobre um parâmetro que nós temos, menor é a sua variação, então, consequentemente, é menor essa variabilidade, menor o limite inferior de Cramer Hall, tá? Então, um é inverso proporcional do outro, e o que mais? E que, também, se o estimador foi eficiente, então, quer dizer que a variância de teta chapéu, né, é igual ao limite inferior de Cramer Hall, né? Ou seja, a gente está nessa situação aqui, né? Nessa situação. ou seja, então, a variância pode ser igual ao limite inferior ou a variância é maior do que o limite inferior no caso de, no caso de, por exemplo, não existir um estimador aqui, né, um 1VUI, tá? Então, é isso que a gente garante, né, que a variância é o quê? É maior ou igual ao limite inferior, tá? Então, o teorema diz o seguinte, dada as condições de regularidade satisfeitas, a variância de qualquer estimador não viesado teta chapéu de teta vai satisfazer essa desigualdade, ou seja, a variância de teta chapéu é maior ou igual que 1 sobre n vezes a esperança da função score ao quadrado. Mas quem é a esperança da função score? É exatamente o quê? A informação de Fischer, tá? Então, a gente consegue garantir isso, né, que a variância de um teta é maior ou igual a 1 sobre n vezes a informação de Fischer. E a informação de 1, essa quantidade aí, 1 sobre n vezes a informação de Fischer é exatamente o limite inferior de Cramer Hall, tá? Aqui tem o n porque a gente está pensando numa amostra, né, se fosse uma única observação, seria 1 sobre a informação de Fischer só, né? Tá? Então, ou seja, o teorema da desigualdade diz o seguinte, que a variância de teta é maior ou igual que o limite inferior de Cramer Hall, ou seja, é maior ou igual que 1 sobre n vezes a informação de Fischer desse parâmetro, teta, tá? Então, é assim que a gente calcula isso. Então, basta o quê? Basta a gente ter esse valor esperado, né, para encontrar o limite inferior de Cramer Hall. Ou seja, se a gente tomar a nossa função densidade ou a função de probabilidade, tá? Tanto faz, né? Não importa, tá, pessoal, se a variável aleatória é discreta ou contínua, porque a derivada aqui não é em relação ao x, a variável, né? A derivada é em relação ao teta, tá? E o teta, em geral, ele é sempre contínuo, né? Ou é um número, teta é positivo, ou teta está entre 0 e 1, está entre 0 e 2, né? Ou ele é, pertence aos reais, tá? Então, em geral, ele é contínuo, né? A gente não vai ter problemas com relação a essa derivada, né? Então, ou seja, se a gente tem a nossa função densidade, aplica o log, calcula a derivada, eleva o quadrado e tira a esperança, a gente tem a informação de Fischer. Tendo a informação de Fischer, a gente obtém o limite inferior de Cramer Hall. E aí, a gente vai comparar, se esse limite for exatamente igual à variância do estimador, significa que ele é um VUI, né? Agora, se ele não for, significa o quê? Que ele não é, mas a gente pode medir o quão eficiente é esse estimador, né? Pela relação ali de eficiência dele, tá? Então, observem que uma coisa vai puxando a outra, tá bom, pessoal? E claro que a gente pode pensar num caso mais geral, tá, pessoal? Num caso mais geral, a gente teria essa questão aqui envolvida, tá? Que é o seguinte, imagina que você pretende encontrar não um estimador para θ, né? Mas para uma função do parâmetro, uma função G de θ, tá? Ao invés de θ, eu estou querendo encontrar qual que é o estimador para θ ao quadrado, né? Para o E elevado a θ, tá? Então, ou seja, encontrar um estimador para a função G de θ é encontrar, então, um estimador G de θ chapéu, tá? Então, coloquei aqui a anotação, né? E aí, o desigualdade de Kramer-Hall fica mais ou menos dessa forma, ó. É a variança, então, da função do estimador, né? Então, G de θ chapéu vai ser maior ou igual a essa quantidade, né, pessoal? Porque quando a gente for derivar aqui, é possível mostrar que fica uma derivada aqui desse G' de θ ao quadrado, tá? Porque, querendo ou não, essa parte aqui do estimador G de θ vai estar embutido lá dentro da F, né? Então, vai ficar G' de θ. Esse G' é a primeira derivada em relação à θ, tá? Da função G, né? Dessa função que você está estudando. Se é θ ao quadrado, a primeira derivada é 2θ. Se é i de θ, é o próprio é de θ. E assim vai, né? Mas isso nada mais é do que 1 sobre n vezes a informação de Fischer, não do parâmetro θ. Não quanto a gente sabe do parâmetro θ, mas quanto a gente conhece, né, a informação que a gente tem da função de θ, tá? E isso é igual aí, então, o limite inferior de Kramer-Hall para a função de θ, né? Então, esse é só o teorema da desigualdade, né? A desigualdade de Kramer-Hall pensando aí num caso mais geral, né? Em que a gente não está interessado no parâmetro, mas sim estamos interessados numa função do parâmetro, tá? Tá bom? Então, vamos ver algumas observações. O que que esse teorema nos traz, né? Esse teorema, pessoal, nos traz muita informação, né? Tem muita coisa que a gente pode estar avaliando a partir dele, tá? O primeiro de tudo, esse item I aqui, esse teorema, ele fornece, então, um limite inferior para a variância dos estimadores não viesados, tá? Bom, o resultado dele, pessoal, eu não vou acabar demonstrando, tá? Porque a gente já perdeu um baita, um tempão aqui para demonstrar ele, né? E esse resultado, ele tem demonstrado no Mood, então, assim, a partir de dois resultados que a gente vai ver, né? Principalmente a partir desse, ó, desse resultado, demonstrando esse resultado, não fica difícil de demonstrar esse daqui, tá? Não fica difícil de demonstrar isso. Então, é relativamente simples daí. Então, assim, o que que ele fornece, né? Ele fornece, então, um limite inferior para as variâncias dos estimadores não viesados. Então, se ele fornece isso, a gente pode, então, avaliar, né? Se esse estimador, ele é eficiente ou se ele não é, né? Ou seja, se ele for eficiente, ele vai ser o melhor estimador possível, porque ele vai ser um estimador não viesado, né? Que não tem viés e com a menor variância possível. Ou seja, vai ser o estimador com a melhor acurácia e com a melhor precisão, tá? Um segundo ponto. Então, imagina que um pesquisador, aí, um estatístico, ele está usando um estimador não viesado, né? Que não tem viés, cuja variância, ela se aproxima, ela não é igual, né? Então, é aquele caso que a gente comentou. É o caso em que essa razão não vai ser 1, mas vai ser próximo de 1, né? 0,9, por exemplo, 0,85, né? Tem uma alta eficiência. Então, o que o pesquisador pode supor? Olha, ele pode supor o seguinte, que ele saberá, então, que o seu estimador é um bom estimador não viesado. Ele não é o melhor, porque ele não é, ele não tem variância mínima, né? Porque, às vezes, pessoal, nem mesmo esse estimador, esse estimador, a gente vai conseguir encontrar um estimador que tenha variância mínima. Não é garantido a existência de um estimador 1, para todos os casos, né? Às vezes, não tem como, tá? Então, o que ele pode observar? Bom, se tiver próximo, se o limite inferior, se a variância está próximo, ela é só um pouquinho maior do que ele, né? E esse pouquinho maior a gente pode estar tirando por meio da questão da eficiência, então, ele vai saber se ele está trabalhando com um bom estimador ou não. E, claro, que se o estimador não viesado coincide com o limite inferior de Cramer Hall, então, esse estimador é um ruim. Então, como que a gente determina se o estimador é um ruim, né? Ou seja, encontrando o limite inferior de Cramer Hall e comparando com a variância dele, esse próprio estimador, tá? A gente tem que fazer essa comparação, né? E, além disso, pessoal, vem a ideia da informação de Fischer, né? Então, a informação de Fischer, ela recebe esse nome porque ela vai fornecer, então, um limitante para a variância do um VUI, né? Ou seja, conforme a informação sobre o parâmetro aumenta, menor vai ser o limitante para a variância, tá? Então, é isso que a gente sabe, né? Menor vai ser esse limitante aí, né? Então, essa que é a ideia da informação de Fischer, né? Quanto mais informação a gente tem, menor esse limitante para a variância desse um VUI aí, caso eles coincidem, né? Caso coincide aí o limite inferior de Cramer Hall com a variância, tá? Bom, pessoal, então, aqui, assim, tem dois exercícios, tá? Que eu vou deixar para vocês tentarem resolver, né? Depois. Então, assim, esses resultados é muito provável que tem nos livros que a gente está trabalhando, né? No Moretinho, não Moretinho, não, desculpa. No Heleno, Bufari, eu não sei se tem, mas no Mood e no Cazella com certeza tem, tá? Então, são dois exercícios que depois a gente pode estar discutindo ele melhor, tá? Então, o primeiro é aquele caso, né? Vou deixar para vocês tentarem provar depois, mas é bom, às vezes, dar uma olhada. Então, por que, né? Eu estou falando isso. Porque é o seguinte, pessoal, ó, vou dar uma dica para vocês aqui, né? Então, a gente vai considerar aqui, ó, uma função densidade, né? Então, a gente já sabe que a variável aleatória é contínua, tá? Então, a gente vai tentar mostrar aqui que a esperança da função, da derivada, né, desse log, né? Ou seja, da função score, ela é igual a zero. Então, o que a gente sabe? Se a gente está trabalhando, então, com uma função contínua, a esperança de qualquer coisa, então, é a integral, né? Dessa coisa vezes a função densidade, né? E aí, tem que lembrar do que que pode acontecer nas condições de regularidade, né? Nas condições de regularidade, vou voltar aqui, ó, a gente pode ter essa troca, né? Da integral pela derivada, né? A gente pode ter essa troca aqui sob essas condições de regularidade. Então, esse fato pode nos ajudar a mostrar, né, esse número 1 e, consequentemente, o número 2, tá? Porque o número 2 é algo muito interessante para a gente estar usando, tá, pessoal? Por quê? Porque, vejam só, nem sempre é simples essa derivada aqui vai ser bonita, né? Então, ou seja, a esperança da função score aqui, ó, ao quadrado, isso é informação de Fischer, né? É isso que nós definimos, ó, aqui atrás, como informação de Fischer, tá? E, nem sempre isso daí vai ser simples, né? Por exemplo, se isso aqui der teta, sei lá, vamos supor, teta ao quadrado, ótimo, só que é muito simples de calcular, né? Agora, se isso daqui dá, por exemplo, x mais teta ao quadrado mais, sei lá, log, logaritmo do fator, ln fatorial, você vai ter que levar isso ao quadrado, ou seja, então pode ser que você esteja calculando, vai ter que calcular o quadrado de vários termos, né? De várias somas. Então, isso pode gerar alguma dificuldade. Então, esse resultado, ele é muito interessante porque usando essa parte aqui, ó, como tudo isso aqui é informação de Fischer, né, demonstrando essa igualdade, a gente pode usar essa quantidade aqui, porque é mais simples, né? Porque olha só o que diz essa quantidade. essa esperança da função score ao quadrado, ou seja, a informação de Fischer, ela é igual a menos o valor esperado da segunda derivada da função score, né? Então, vou derivar uma primeira vez em relação a teta e vou derivar uma segunda vez em relação a teta, tá? Então, fazendo a segunda derivada em relação a teta da função, ou seja, fazendo a primeira derivada da função score, né, que a gente chamou de função score já a primeira derivada aqui, né? Então, ou seja, a primeira derivada da função score ou a segunda derivada do log de f de x, né? Isso daqui, achando esse valor esperado e aplicando, multiplicando por menos um, a gente observa que isso é exatamente igual a isso, tá? E a gente vai acabar usando, então, a informação de Fischer dessa maneira, tá, pessoal? E achar isso dessa maneira significa o quê? Que na hora de estar calculando, por exemplo, o limite inferior, né, ao invés de a gente estar usando essa quantidade, tá, para calcular a informação de Fischer para achar o limite inferior de Kramer Hall, a gente vai estar no lugar da informação de Fischer e estar utilizando essa daqui, tá? Porque ela é mais simples, né? Acho que todo mundo concorda, tá? Que é mais simples, porque daí não tem nenhum termo elevado ao quadrado, né, você não precisa abrir nenhum termo ao quadrado para estar calculando a esperança, né, porque, e mesmo que dê várias somas aqui dentro, o que a gente sabe de propriedade de esperança? Que a esperança da soma é igual à soma das esperanças, então fica mais simples de trabalhar, tá? Ok? Então, esse segundo resultado também depende desse primeiro, tá? A gente vai observar que esse resultado aqui depende do primeiro. Então, é importante vocês tentarem fazer, tá, esses dois aí, né, como eu falei, esse segundo, esse daqui, eu não me lembro se é esse ou esse, né, acho que os dois devem ter lá no Mood, né, no Mood eu sei que tem, no Casela é muito provável, tá, a solução, né, mas a gente pode depois discutir eles nas próximas aulas aí de dúvida e tudo mais, né, se alguém não conseguiu demonstrá-los, tá? Mas, só relembrando que eu tô mostrando esses exercícios antes de fazer um exemplo, pra falar pra vocês que a gente vai estar usando, então, esse segundo termo aqui, né, vai estar usando a informação de Fischer dessa maneira, porque vai simplificar muito pra nós, tá? Bom, então aqui vamos fazer um exemplo, pessoal, pra reunir tudo aí que a gente estudou nas últimas duas, três aulas aí, né, então, considere aí X1 até XN uma amostra aleatória de tamanho N, né, que é proveniente, então, de uma, de uma, de uma população, tá, que segue, essa amostra aleatória segue a distribuição normal, né, então, ou seja, os resultados da nossa amostra são resultados, né, os nossos dados, vamos dizer assim, são resultados de, são realizações de cada uma das variáveis aleatórias, né, então, o que é uma amostra aleatória? São variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas, né, então, todas essas, todas essas variáveis aleatórias têm o quê? A mesma distribuição que a Poisson, são independentes, então, se a mesma distribuição possuem a mesma média, a mesma variância, né, e o parâmetro da Poisson é o θ maior do que zero, tá, então, o θ aqui, é, lembra Poisson, uma distribuição de contagem, né, então, o θ refere-se ao quê? que é a taxa média das contagens aí, então, considere, pessoal, um estimador θ chapéu igual a x barra, um estimador de θ, né, então, vamos tentar mostrar que esse x barra é um ruim, será que é verdade? Né, porque a gente vai cair nesse caso aqui, ó, que foi o exemplo 3 antes da gente terminar a aula, aqui, ó, o que que a gente chegou nesse exemplo 3? Lembra, ó, a gente estava usando também uma Poisson, né, e eu tinha o estimador x barra, né, quando a gente comparou esse estimador com o s quadrado, a gente observou o quê? Que esse estimador, ele era, ele é melhor do que o, o x barra é melhor do que s quadrado, mas daí, eu propus ali uma outra classe, né, de estimadores, e a pergunta ficou aí, será que o x barra é também melhor que o s quadrado, né, ou seja, será que ele, ele vai ser melhor? porque nesse exemplo 3, o que a gente mostrou é que o x barra tem uma variância menor do que o s quadrado, né, e pensando aqui nessa combinação linear, né, nessa classe, o x barra, ele, a gente pode talvez mostrar que ele seja, tem uma variância menor do que essa classe, mas ainda vai ficar a pergunta, é o melhor estimador não vezes nada de variância mínima, ou seja, o x barra é um ruim, ele tem variância mínima? Então agora, com essa ideia da construção de um limite inferior, né, a gente consegue, né, chegar aí numa, numa, numa possível solução aí, né, então vamos lá tentar fazer esse exercício aí, pessoal, então, beleza, então primeiro de tudo a gente tem que relembrar qual é a função de probabilidade da poação, tá pessoal, então é algo que tem que saber, tem que relembrar, né, por isso que eu sempre falei para vocês ficarem lá com aquela tabela, né, de, que tem lá no Mood, no Casella, de distribuições de probabilidade, pelo menos tem que saber ali, né, quando você está trabalhando com alguma distribuição de probabilidade, qual é a sua função de probabilidade ou a densidade, qual é a esperança de x, né, a média e a variância, isso tem que saber porque isso a gente vai estar utilizando, então aqui a gente observa como a teoria da probabilidade que a gente estudou está totalmente conectada com a inferência, a gente sempre vai ter que estar voltando lá em resultados de probabilidade para estar usando aqui, tá, então tem que sempre estar recordando as coisas aí. Então, primeiro de tudo é observar que, tá, vou usar essa notação, né, a notação de inferência agora, que o f de x i aí, né, ou seja, a função de probabilidade da poação é dada dessa maneira, então é e elevado a menos teta vezes teta elevado a x i sobre x i fatorial em que o x i aqui, tá, pessoal, pode assumir qualquer valor natural, né, zero, um, dois, vai embora, né, é uma distribuição discreta, tá, é, né, então qualquer uma dessas variáveis tem essa situação, né, e nesse caso o que a gente vai fazer então, pessoal, a gente vai tentar então fazer o quê? Para mostrar que ele é um VUI, o que a gente tem que fazer? O que a gente sabe aqui pelas consequências do teorema da desigualdade de Cramer-Hall que se a variância do estimador, ou seja, a variância de x barra coincidir com o limite inferior de Cramer-Hall significa que ele é um VUI, então o que eu vou fazer? Nós vamos calcular então o limite inferior de Cramer-Hall, depois vamos calcular a variância do estimador e tem que dar o mesmo resultado, se der o mesmo resultado, significa que ele é um VUI, se não, não, se não, tudo bem, pode ser um estimador eficiente, assim, ter uma boa eficiência, né, mas não é um VUI, não é um estimador eficiente, ele tem uma eficiência alta. Então a gente vai estar calculando aí o limite inferior de Cramer-Hall, ora, para calcular o limite inferior de Cramer-Hall, a gente precisa estudar quem, quem é a informação de Fischer, ou seja, estudar quem é esse valor esperado, que ao invés de estar usando essa quantidade, nós vamos usar essa daqui, né, então pessoal, eu preciso o que? Pegar minha função de probabilidade, no caso, né, da Poisson, aplicar o logaritmo, que nesse caso é o ln, tá, esse log, refere-se ao log na base e, derivar uma vez em relação a teta, derivar outra vez em relação a teta, né, duas vezes, encontrar o valor esperado e multiplicar por menos um, aí a gente vai ter a informação de Fischer, consequentemente, a gente tem o limite inferior de Cramer-Hall, tá, então são todos esses passos aí. Então, a partir dessa, dessa função de probabilidade, vamos aplicar o log, então aplicando o ln aqui, aqui fica como menos teta, né, mais x i vezes o ln de teta, né, o log de teta, menos o log de x i fatorial, né, então fica isso, aplicando o logaritmo aí, né, o ln, fica menos log de x i fatorial, mais x i vezes log de teta menos teta, né, tá, a partir de agora a gente vai derivar, então, derivar em relação a teta uma vez e duas vezes. Então, fazendo essas derivadas, a gente obtém aqui, né, fazendo essas derivadas, ó, se a gente derivar em relação a teta a primeira vez, né, isso aqui some, né, essa quantidade some, porque não depende de teta, esse menos teta vai ficar menos um, né, a derivada de teta em relação a teta é um, e a derivada de x i vezes log de teta em relação a teta é x i, né, que x i age como uma constante aqui, e a derivada do log é um sobre teta, tá, então fica aqui, ó, x i sobre teta menos um. Então, derivando essa quantidade em relação a teta novamente, esse menos um some, porque é uma constante, né, e aqui fica a derivada de x i vezes um sobre teta, a derivada de um sobre teta é menos um sobre teta ao quadrado, né, então se eu fazer derivadas básicas aí, e a gente vai ter, então, que a segunda derivada é igual a menos x i sobre teta ao quadrado, tá, então a partir do momento que a gente tem a segunda derivada em relação ao parâmetro, aplica, então, o valor esperado, né, e subtrai por menos um, tá, então, ó, o limite inferior de Cramer Hall, então, é o que? É um sobre n vezes a informação de Fischer, que é igual a menos um, então aqui, aquele menos, né, esse valor aqui eu já passei pro numerador, tá, pro numerador aqui, né, fica n vezes o valor esperado da segunda derivada, então a segunda derivada, pessoal, ó, quem que é? Desculpa, o valor esperado da segunda derivada é isso, né, então esse menos aqui vai cancelar com esse menos daqui, né, cancela, então aqui fica quem, fica o que? n vezes o que? O teta ao quadrado é o parâmetro, é constante, então a constante sai fora do, da esperança, mas x i é variável aleatória, né, então fica n vezes a esperança do x i, tá, sobre teta ao quadrado, mas quem que é o valor esperado de x i? Cada variável aleatória segue qual distribuição de probabilidade? Segue a distribuição de probabilidade de Poisson, e qual é a média da distribuição de probabilidade de Poisson? A esperança de x i é quem? É o próprio parâmetro teta, tá, então isso a gente teria que lembrar já, então é o próprio parâmetro teta, então a gente substitui aqui, então aqui fica n vezes teta, dividido por teta ao quadrado, que vai ficar 1 sobre n dividido por teta, né, logo, o limite inferior de Cramer Hall é teta sobre n, tá, é teta sobre n, né, e teta aqui, então, ou seja, observa que é uma função de teta, né, tudo bem que também depende de n, né, mas n vai ser uma amostra fixa, tá, né, e observem pessoal, como faz sentido algumas coisas, né, se esse n vai para o infinito, se a gente aplica o limite aí dentro do limite inferior, o que que você observa? Que quando o n vai para o infinito, o limitante inferior vai para zero, né, ou seja, a variância do estimador vai para zero, claro, se o n está aumentando e indo para o infinito, vai chegar um momento que ele vai ter o próprio tamanho da população, né, então você, você vai ter variância zero para calcular o valor do parâmetro, né, do seu estimador, tá, então o limite inferior de Cramer Hall é teta sobre n, agora, como que a gente faz para mostrar que é um Vui? A gente tem que calcular a variância do teta chapéu, do nosso estimador, né, e comparar, se a variância do teta chapéu for igual a esse limite inferior, então garantimos que é um Vui, caso contrário, não, porém, olha aqui o que a gente observa, calculando então a variância do teta chapéu, isso é igual à variância do x barra, que nós já calculamos, né, então a variância do x barra é o que? O 1 sobre n, né, vezes a somatória, pode sair da variância, né, então fica 1 sobre n ao quadrado, a variância da soma de x i é igual à soma das variâncias, a gente pode garantir isso porque essas variáveis são independentes, né, se a gente está trabalhando com uma amostra aleatória, quer dizer que as variáveis, além de ter a mesma distribuição de probabilidade, elas também são independentes, então a gente pode observar que a variância da soma é a soma das variâncias, e aqui, pessoal, quem que é a variância de x i? Quem que é a variância da variável aleatória que segue a distribuição de Poisson? A variância da distribuição de Poisson é igual à esperança de x, que é o próprio teta também, tá, então isso tem que recordar lá, pode recordar naqueles slides que a gente trabalhou, né, de propriedade, de modelos de probabilidade, tá, então a gente observa isso, né, que, então, aqui também é teta, então, se você está somando uma constante e a soma está indo até n, então fica teta vezes n dividido por n quadrado, né, ou seja, então a variância do estimador teta chapéu é igual a teta sobre n. Ora, vejam só, pessoal, pelo teorema da desigualdade de Kramer Hall ou pelo teorema da desigualdade da informação, o limite inferior de Kramer Hall é teta sobre n, que coincide com a variância do estimador, logo, então, x barra é um unvuin, ou seja, x barra é um estimador, além de ser não viesado, além de não ter viés, é um estimador que possui variância mínima, então é o melhor estimador que a gente pode obter, tá, para o parâmetro teta no caso da distribuição de Poisson. Então, x barra é o melhor estimador possível. Tudo bem, pessoal? Tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário sobre essa questão, sobre o que a gente conversou até aqui? Né? É importante depois vocês tentarem fazer esse exercício, tá, pessoal? E também tentar fazer aquelas demonstraçõezinhas, ou pelo menos olhar como que faz elas, né? para ver se o resultado é verdadeiro lá no Mood, tá? Então, a ideia é essa, né? Como, assim, em geral é difícil a gente obter um estimador que é um VUI, né? A gente não sabe se a gente consegue obter ou não. Explicitamente é muito difícil. Então, o que que a gente começa a trabalhar? A gente obtém um estimador, né? aqui a gente já está supondo que nós temos o estimador aí, no caso, é o X barra, e a partir disso a gente consegue então trabalhar a partir então desse limitante inferior da sua variância, né? A gente consegue concluir se ele é um VUI ou não, né? Ou seja, se a variância do estimador coincide com um limitante para essa variação, né? Para essa variação para essa um limitante inferior, né? Ou seja, é o mínimo de variabilidade que esse estimador pode atingir então significa que ele vai ser de variância mínima ou seja, não vai existir nenhum outro estimador que vai ter uma variância menor do que ele, tá? E aí, consequentemente a gente garante que ele é um VUI, né? Então, o X barra por isso que em muitos casos, pessoal, a média é muito interessante trabalhar com ela, né? É justamente por isso porque em geral ele é um estimador muito bom, né? Ele não produz viés e tem uma variação baixa, ou seja, é um estimador que possui uma alta curácea, né? E possui uma alta precisão, tá? e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,